Hoje eu decido emigrar pela situação de pobreza em que vivem, mas olhando os lugares, eles toca viver em assentamentos informais em situações muito parecidas com as que viviam antes. Isso não é um problema de um país, não é um problema de um sotaque, de um assento. Isso é um problema da América Latina. Legenda por Sônia Ruberti